Seja bem-vindo a mais uma videoaula para criar um logotipo um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo exatamente como mostra a imagem para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico esse conjunto é dado pelos pares ordenados X e Y pertencendo a N em N tais que qual dessas alternativas expressa esse desenho? primeiro, se a gente olhar o eixo X ele vai de 0 até 10 todos os pontos em relação ao eixo X estão entre o 0 e 10 incluindo os extremos 0 e o extremo 10 então todo ponto que foi colocado aqui no desenho em relação à abscissa, ao X, ele está do 0 ao 10 então o X está entre 0 e 10 incluindo os dois extremos, por isso o igual com relação ao eixo Y a variação é de 0 a 10 incluindo o 0 e o 10 então qualquer ponto for tomado só pode estar entre 0 e 10 ou no 10 ou no 0, ok? só que tem um detalhe, se você pega esse ponto aqui, o ponto maior em relação ao eixo X quais são as coordenadas dele? vamos chamar esse ponto de A as coordenadas dele são o X vale 10, a abscissa 10 e a ordenada Y, 0 a altura do eixo Y é 0 se você considerar aqui, o X pode ser maior que o Y, porque aqui o 10 é maior que o 0 se você pegar o maior ponto em relação ao eixo Y, em relação à altura, quais são as coordenadas dele? vamos chamar esse ponto aqui de B, cujas coordenadas são 10, na direção do 10 no eixo X e está na direção do 10 no eixo Y então esse ponto, nós percebemos que o X dele e o Y são iguais nós não conseguiremos nenhum ponto aqui que tenha a ordenada maior que a abscissa que tenha o Y maior que o X por isso o Y nunca vai ser maior que o X nesse intervalo aqui ele sempre vai ser menor ou igual, qualquer ponto que você tomar aqui a ordenada dele, o Y dele, ou vai ser menor ou vai ser igual ao X já com relação às abscissas, o X pode ser maior que o Y no caso aqui, a gente tomou um ponto cuja abscissa, o X dele era 10 e o Y dele era 0 então qual dessas alternativas é a correta? o Y pode ser maior que o X? não, o X pode ser maior que o Y? pode, nós provamos isso aqui então a alternativa correta é a letra B porque nela o X pode ser maior que o Y o Y varia de 0 até 10 e o X também varia de 0 até 10 quando diz que ele pode ser maior ou igual ao Y no momento que o Y for 0 e esse X for igual ao Y, ele pode ser 0 agora, nunca o Y vai poder ser maior que o X por isso que não poderia ser essa questão ok? não, 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 não E aí